Iniciando as atividades, teremos à mesa o mito da periculosidade e as medidas de segurança. Convidamos inicialmente a militante do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial do Espírito Santo, Fernanda Pinto de Tassis, para mediar a mesa, por gentileza. E convidamos os expositores, o professor titular de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, José Luiz Quadros de Magalhães. E o coordenador municipal de saúde mental de Joinville e presidente do Conselho da Comunidade, Nasser Aydar Barbosa. Com a palavra, a mediadora. Bom dia a todos e todas. Eu acabei de receber o convite para mediar essa mesa, então estou um pouco nervosa, vou tentar fazer da melhor maneira possível. Mas fico feliz, pediram para dizer como é que eu queria ser anunciada, eu disse que era como militante. Eu sou psicóloga, há algum tempo me formei pela Universidade Federal do Espírito Santo, tive o prazer de concluir o mestrado há dois anos, eu estudei eletroconvulsoterapia, então, coisa que psicólogo não estuda, tive que recorrer a textos médicos, então acho que estou em uma mesa que vai nos trazer muitas discussões seguidas das que a gente teve ontem, periculosidade do louco. Vou passar a palavra e estou aqui para tentar mediar mesmo e controlar um pouco o tempo. Vocês combinaram o que vai falar primeiro? Nasser vai falar primeiro, então, com a palavra. Bom dia, então, para todas as pessoas presentes. Bom, a gente já está começando um pouco atrasado, eu vou tentar controlar o tempo aqui, e eu acho que essa foi uma das dinâmicas do encontro, tanta coisa para falar em tão pouco tempo. certamente, eu acho que um dos resultados que a gente deve ter são outras estratégias de comunicação como essa, para tentar falar um pouco mais daquilo que a gente não conseguiu nesse momento. Bom, primeiro eu quero agradecer, como todo mundo tem feito, quero agradecer o convite do Conselho. a gente acaba ficando distante, muitas vezes, do Conselho, por não fazer parte de nenhuma das instâncias, ainda que sendo psicólogo de formação como sou, e me sinto honrado, me sinto honrado nesse momento, por conta da posição que eu ocupo, e sem nenhuma pretensão de ser aqui alguém que fica se achando, eu acho que foi bem acertado o meu convite, e eu vou tentar mostrar porquê para vocês. Primeiro, para fazer um pouco justiça a isso, eu preciso me identificar melhor. Sou psicólogo de formação, como eu disse, atuo no Centro dos Direitos Humanos de Joinville, que é o terceiro CDH fundado no Brasil, atuo lá desde 2006. Desde 2011, eu estou na presidência do Conselho Carcerário, lá nós chamamos de Conselho Carcerário, mas é o Conselho da Comunidade, que atua diretamente na política de sistema prisional. Em 2011, também, eu sou trabalhador do SUS, funcionário público de carreira, concursado em Joinville, atuava na atenção básica como psicólogo, em 2011, assumi a coordenação de um CAPES Álcool e Drogas, lá no município, e, desde janeiro, assumi, então, a Coordenação Municipal de Saúde Mental, de lá para cá, tenho ficado cada vez mais calvo, não sabia o tamanho do pepino no qual eu estava me metendo, mas isto marca de forma muito clara tudo o que eu vou falar aqui. Na verdade, delimita, tanto quanto outras experiências que a gente tem na nossa vida e nos ajudam a nos constituir, delimita muito do que eu penso e entendo sobre esse tema, a questão do mito da periculosidade, eu acho que o nome da mesa já diz muito sobre o que a gente tem para falar aqui, e aí eu pensei que talvez fosse muito interessante fazer isso a partir de algo que eu considero que é muito importante para a gente nas ciências humanas, nas ciências sociais, que é o estudo de caso. Eu pensei em trazer para vocês, em relatar de forma breve, selvagem, me desculpem pela síntese, porque um estudo de caso é sempre algo muito mais aprofundado, mas pensei em relatar três histórias de vida com as quais eu me deparei, me deparei como profissional da psicologia, também como gestor. E histórias que dizem muito sobre esse tema, e eu acho que podem ilustrar e contribuir bem. Antes de aprofundar cada uma dessas histórias, ou sintetizar cada uma dessas histórias, eu queria só deixar bem claro que eu entendo que o estudo de caso é compatível para um momento como esse, ele é compatível com essa nossa proposta, porque eu entendo como um instrumento libertador, justo e democrático nas ciências sociais, na saúde mental, principalmente. Ele concomitantemente reconhece a dimensão social que atravessa, que perpassa, que ajuda a determinar as pessoas, mas ele também não ignora a dimensão subjetiva. Bom, eu quero começar falando de Rafael. Os nomes são fictícios, obviamente. Rafael é um rapaz que eu conheci inicialmente pelo Centro dos Direitos Humanos. Na verdade, eu conheci primeiro a avó de Rafael, que vinha nos relatar, eu atendo no Centro dos Direitos Humanos, a gente tem um trabalho de atendimento interdisciplinar, psicologia e direito, num balcão de direitos humanos, onde a gente presta orientações, acompanha casos de violência. E a avó de Rafael chegava para mim e para a Cíntia, que é a nossa advogada, e relatava que a sua filha, então a mãe de Rafael, estava em cárcere privado. E o neto era o autor do crime. A gente imediatamente foi investigar a situação, mesmo com a estrutura restrita, nós acionamos os serviços que, obviamente, a partir de uma investigação mais profunda com a própria avó, a gente identificou que a mãe do Rafael era soropositiva, em tratamento de longa data, então a gente acionou os programas, que, obviamente, eram responsáveis por esse tratamento, para entender um pouco da história dessa família, e identificamos que, relato de todos os programas, de todas as políticas públicas que atendiam a família, a avó e a mãe de Rafael eram duas pessoas chatas. Esse era o relato dos programas. Elas reclamavam muito, incomodavam todo mundo. O Rafael era o curador da mãe. A mãe estava em um processo bem avançado, muitos anos sem tratamento, então o tratamento era muito mais paliativo do que, de fato, um tratamento que pudesse garantir a ela longevidade e qualidade de vida. Ela tinha uma limitação psicomotora gravíssima, ela estava acamada, e o Rafael era o curador. Independentemente do relato dos serviços, a gente foi investigar mais a fundo, e, de fato, a mãe de Rafael estava sendo negligenciada por ele. Ele era um rapaz, então, com 19 anos, curador da mãe, que tinha que trabalhar, como todas as pessoas, para se sustentar, e deixava a mãe acamada em casa, enquanto saía para trabalhar. Esse era o crime dele. Fora o fato de todas as mazelas que a gente foi identificando na história de vida dele, em uma véspera de Natal, naquele mesmo ano que a gente iniciou o atendimento à família, a mãe de Rafael foi retirada dos cuidados dele, passou os seus cuidados para a avó de Rafael, com mais um tio. Na véspera de Natal daquele mesmo ano, Rafael entrou na casa da avó, pegou o primeiro instrumento que viu, um martelo, e matou a mãe amartelada. Naquela época, a Valdirene, que hoje está aqui na direção de políticas prisionais do DPEM, era a nossa companheira lá. Lembro-me que fomos eu e ela ao presídio ver o Rafael, para entender o que tinha acontecido, e nos deparamos com um rapaz que estava em franco surto, evidentemente em franco surto, totalmente desvinculado com a realidade, personalidade em cacos. Demorou um bom tempo para que ele pudesse sair daquele quadro, efetivamente, o presídio não se mostrava um local adequado para ele, nós intervimos para que ele, de fato, fosse custodiado naquele momento, porque era o que restava, para que, pelo menos, ele não ficasse à mercê do sistema, como a gente sabe que acontece nesse tipo de situação. De fato, o Rafael não foi para o hospital de custódia, o que, em algum momento, pode parecer estranho. Ele saiu da unidade prisional, que era o presídio de Joinville, e ele foi para a penitenciária, que é uma instituição, se vocês não sabem a diferença, o presídio é onde a gente aguarda o julgamento, a penitenciária é onde a gente cumpre a pena. A penitenciária, portanto, deveria, em tese, ter uma estrutura mais preparada para atender as pessoas a longo prazo, uma vez que o presídio é um espaço transitório. Na prática, as pessoas cumprem pena nos presídios, isso é indiferente. E a penitenciária de Joinville tem uma condição realmente diferente, eu já trabalhei com um psicólogo lá dentro também, durante um ano, e não estou fazendo nenhuma defesa daquela instituição, como todas as outras, eu sou a favor de que feche, mas tem uma condição, um investimento no ser humano um pouco maior. Tem uma equipe de saúde, como eu falei, eu já trabalhei com um psicólogo lá dentro, então, tem psiquiatra, médico, enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, o Rafael ficou em uma enfermaria, separado dos demais, até que o surto cessasse, até que todo o nosso processo de contenção fizesse algum efeito, e ele voltasse a se vincular com os seus fatos. Rafael foi a júri popular, foi condenado a vários e vários anos de prisão, e hoje, Rafael tem se apresentado, em vários locais da cidade de Joinville, como um violinista de grande talento. Ele é um dos orgulhos do juiz lá da execução penal, um grande amigo nosso, porque foi muito investimento mesmo que foi feito nesse rapaz para que ele pudesse, de alguma forma, ressignificar os processos de vida dele. E foi pela música que ele conseguiu produzir algumas outras formas de ser e estar no mundo. Ele tem se apresentado de forma belíssima mesmo, uma passagem curiosa. Esses dias, eu estava conversando, então, lá com o doutor João Marcos, nosso juiz, e ele falou, poxa, eu estava lá conversando com o pessoal da penitenciária, organizando a apresentação do Rafael, ele estava lá com aquele uniforme laranja horroroso, e eu falei, como é que ele vai se vestir para a apresentação? Aí, todo mundo, ah, pois é, ninguém pensou nisso. Eu falei, olha, eu tenho um terno, eu vou lá buscar para ele. Então, assim, o sistema, apesar de ter algumas coisas interessantes, investimento no ser humano, isso eu vou deixar para o final, mas ainda é um sistema muito bruto, ainda é um sistema muito uniformizador. Saindo do Rafael, depois a gente volta a pensar um pouco mais sobre ele, se der tempo, mas, saindo do Rafael, eu quero falar de Giovanni. Giovanni é um outro caso interessante. O rapaz diagnosticado com déficit intelectual. Retardo mental, a grosso modo, como a gente falava antigamente. Giovanni, a mãe de Giovanni morreu quando ele era muito jovem, oito anos, o pai alcoolista, a família numa situação de, numa condição socioeconômica bastante precária, Giovanni foi viver nas ruas, Giovanni não teve o suporte familiar, social, ampliado, que toda criança precisa para se desenvolver de forma saudável. com esse diagnóstico de déficit intelectual, enfim, ele traz uma série de comportamentos que talvez sejam característicos, ou que a gente possa até pensar, dentro desse nosso ímpeto classificador, de que seriam característicos. Então, tolerância muito baixa, frustração, agressividade, hipersexualidade, algumas coisas que aparecem comumente, principalmente quando o desenvolvimento não se dá de forma adequada, cuidada, carinhosa e afetuosa, como a gente espera para as crianças. Giovanni, dos 14 anos até os 22 anos, passou por medidas sócio-educativas, passou por alguns abrigamentos e custodiamentos. O último período de medida de segurança ao Giovanni durou sete anos. Ele foi internado no Hospital de Custódia, em Florianópolis, porque quebrou os vidros do CAPS, no acesso de fúria contra a equipe. Passou sete anos custodiado, saiu da custódia, ninguém nos CAPS, nós temos quatro CAPS em Joinville, um infantil, não teria que ser com ele. Nós temos um AD, que era aquele que eu coordenava na época em que Giovanni saiu, um 2 e um 3. Nenhum CAPS queria saber do Giovanni, e aí sobrou para o AD, eu falei, traz para cá que a gente cuida. Vocês sabem do que eu estou falando, eu estou vendo as carinhas. Falei, traz para cá que a gente cuida, e vamos ver o que dá. Ainda que o Giovanni não fosse um usuário de drogas, daquele com perfil de CAPS, AD. De fato, maconha, a gente sabe que rola legal no Hospital de Custódia, como qualquer outra medicação. O Giovanni ficou durante dois meses na rua. Assim que saiu do Hospital de Custódia, não queria saber do CAPS AD. A família, no primeiro dia que ele chegou, foi uma alta bem planejada, nós conversamos muito com o Hospital de Custódia, e com a equipe, e conversamos com a família, tentamos vincular esse retorno para casa de uma forma que ele pudesse ser acolhido, de fato, que o CAPS estivesse de portas abertas. Uma das estratégias para que fosse o CAPS AD é porque não foi no CAPS AD que ele tinha cometido aquele ato de violência, então a equipe não estava contaminada do seu próprio medo. O que aconteceu foi que a primeira coisa que a avó de Giovanni falou quando ele entrou em casa foi eu arranjei uma kitnet bem legal para você. Ninguém abraçou o Giovanni, foi o que mais me chamou a atenção, ninguém disse oi. A primeira coisa que disseram é eu arranjei uma kitnet bem legal para você. Em dois dias, o Giovanni estava na rua, ficou durante dois meses na rua, passou a ser um usuário de crack, já tinha histórico anterior disso, mas, de forma alguma, é um dependente de crack. Isso não se caracterizava no caso dele e continuamos caracterizando. Levou dois meses, então, para que a gente pudesse criar um vínculo mais estreito com o Giovanni, indo fazer busca ativa dele na rua o tempo todo, tentando trazê-lo ao CAPS, até que ele vinculou. Foi pela comida inicialmente, é bem verdade, foi pelo banho. Não faz mal, ele vinculou, a gente começou a cuidar dele e a gente começou a organizar, então, a ida dele para essa tal de kitnet, ele ficou durante seis meses bem assistido. Ainda que a kitnet fosse extremamente precária, ele reclamava disso costumeiramente comigo, aí ele sentava comigo, eu na coordenação não estava mais o tempo todo na assistência, mas sentava comigo, a gente olhava no computador outras kitnets para alugar, era o que ele mais gostava de fazer, ele gostava de ajudar a limpar, ele era meio obsessivo com a limpeza. Porém, depois desses seis meses, nós tivemos uma greve no município e o nosso CAPS aderiu, talvez porque a coordenação do CAPS naquela época fosse muito pró-greve, o nosso CAPS aderiu 100% e eu não conseguia mais atender o Giovanni. E aí o Giovanni, um belo dia, nos denuncia o que a falta de assistência significa na vida de uma pessoa que só tem isso como suporte social. E aí um dia ele me fala, isso até hoje me parte o coração, ele fala, você vai me negar um pão e um leite? Eu não tinha, porque o serviço estava praticamente fechado. E ele quebrou o CAPS de novo, aí o AD. E aí a equipe de novo pressionou para que ele fosse reacolhido no hospital de custódia, eis que eu sento então com o nosso juiz, num dia tomando café, foi uma coincidência, uma grata coincidência, e falei para ele, e aí, doutor, já recebeu o processo do Giovanni? Porque eu pedi para o assistente social me ajudar no estudo social, eu não acho que a medida de segurança seja o caso, a gente manteve o cuidado com ele durante seis meses de forma adequada, a gente tem condições de cuidar desse cara, de ajudar esse cara. Ele falou, ele já cumpriu muito mais do que uma pena normal seria, do que ele cumpriria se fosse uma pena normal. Não há juridicamente nenhuma possibilidade de criminalizá-lo pelo que aconteceu, isso é um problema de saúde, se virem. Eu falei, era isso que eu precisava. Bom, era isso que eu precisava do judiciário, mas não da equipe, a equipe precisava me ajudar mais, eram poucas as pessoas que estavam dispostas a comprar, e o Giovanni realmente, num crescente, ficou muito difícil lidar com ele. Ele está agora há nove meses internado, numa clínica. E a gente está aguardando a implantação de uma segunda residência terapêutica em Joinville para acolher, então, o Giovanni. A gente entendeu que não é com a família, a gente entendeu que não é numa kitnet, a gente entendeu que a gente precisa dar um espaço de residencial terapêutico para ele, aliás, ele tem direito pleno a isso, conforme a legislação preconiza, conforme as portarias que regulam esses serviços pensam. E o último caso é o caso de Adão. Eu tenho pouco tempo, tenho só mais cinco minutinhos, mas esse é o caso... Adão tem a história de vida que mais me... que eu acho que mais contribui com o que a gente vai falar, que eu vou tentar resumir. Adão, histórico de violência intrafamiliar, desde criança, inclusive violência sexual, foi destituído do poder familiar, foi acolhido, abrigado, foi adotado por outra família que não teve condições de cuidar de Adão. Adão, desde a idade, na rua, aprendeu a viver na rua, ele é uma pessoa, ele é um legítimo, se é que existe isso, morador de rua, uma pessoa em situação de rua, mas ele cresceu na rua, cometeu vários pequenos delitos, foi também internado durante sete anos, parece que é um número místico, sete anos no hospital de custódia, saiu do hospital de custódia, e Adão, então, não sei se chegou a ficar sete anos mesmo no hospital de custódia, mas o sete é um número na história dele que tem alguma coisa aí. Ele, com poucos casos, com poucas pessoas, ele teve a sua aposentadoria preservada durante esse tempo de custodiamento. Então, quando ele saiu do custódia, ele tinha 20 mil, 22 mil, uma coisa assim no banco. E foi uma preocupação lidar com o Adão, como é que a gente vai fazer com os seus 20 mil, e a gente pensando em várias estratégias para fazer um bom uso desse dinheiro, ele falou, não, eu já sei o que eu quero fazer, eu quero comprar um Gol GTI, eu vou morar dentro do Gol. Eis que pega os 20 mil, some durante duas semanas, a gente preocupadíssimo com ele, ele é muito ingênuo, e fala para todo mundo quando tem dinheiro, ele não está nem aí, não mente, e encontramos ele pegando carona em outra cidade, na BR, voltando para Joinville, e aí conversando com ele, e aí, Adão, o que aconteceu? Estava preocupado, achei que você tinha morrido, que alguém tinha te feito mal. Ele, não, não, gastei tudo, ele, gastei tudo, e agora? Eu falei, calma, bora para frente, você tem sua aposentadoria, você gastou o que tinha na poupança, vamos seguir por aí. Não, mas eu gastei tudo. Eu falei, gastou no quê? Duas semanas, mulher, pedra e táxi, mulher, pedra e táxi. Bom, depois de sete anos internado, o cara queria morar num carro, porque ele não precisava pagar aluguel, não precisava se preocupar com tudo que a gente tem que se preocupar, etc. Eu não sei quem está mais certo ou mais errado. Bom, o fato é que Adão, um belo, Adão entrou no embalo, no linguajar do usuário de crack, estava embalado, ficou vários meses embalado, inclusive. Então, eu tentava trabalhar com ele algumas estratégias de redução de danos, por exemplo, evitar gastar todo o dinheiro sem pagar o traficante. E a gente fazia conta todo mês, olha, guarda 400, deixa 400 aqui, vamos chamar a tua irmã, ela ajuda a guardar esses 400, a gente paga o traficante, mas não fica com os caras no teu pé. E guarda 200 para você comer no final de semana quando o CAPS está fechado, porque está emagrecendo, está ficando mal, e o Adão realmente estava muito mal. Um dia eu estava na fila da pizzaria com a minha esposa, o Adão chegou para pedir dinheiro para as pessoas que estavam na fila, até que ele me viu, não adianta nem pedir, eu falei, não, para mim não. Daí ele conversou um pouco comigo, saiu, o rapaz da pizzaria veio falar com a gente, falou, está tudo bem, o rapaz incomodou, falei, não, não, eu conheço ele, aí, tranquilo, eu conheço ele, daí eu falei, mas e aí, ele vem sempre por aqui, ele falou, a gente até dava pizza para ele antes, mas ele joga tudo fora ali no canto, ele não tem comido. E, de fato, o Adão estava em um processo que a gente provavelmente já tinha um prognóstico muito ruim para ele. Eis que, então, eu forcei a barra lá no município, a gente plantou uma unidade de acolhimento dentro do próprio Carpes AD, já que não saía a casa da unidade de acolhimento, falei, nós vamos atender, a gente tem quem atender, o Adão é o cara que a gente vai começar atendendo. E esses dias, agora o Adão já está há seis meses na unidade de acolhimento, vai ficar um pouco mais, evidentemente, um caso mais complexo do que se pode resolver em seis meses, depois de uma vida inteira na rua, minha esposa, de novo, estava comigo, a gente foi comprar um bolo na panificadora, encontramos o Adão, ele só cumprimentou, passou reto, daí ela falou, esse é aquele mesmo da pizzaria? Eu falei, é. Ela está mais barriguda do que você. Eu falei, então, não sei se é um elogio, se é uma coisa boa, mas, enfim. Para encerrar, então, nos meus minutos finais, por que eu estou tentando, como eu falei, o mito da periculosidade? Todos esses casos que eu citei, todas essas pessoas, todas essas histórias de vida têm várias coisas em comum, uma delas são os delitos, são, de fato, situações de agressividade, desproporcionalidade na resposta à frustração ou ao sofrimento. se a gente for ser mais psicólogo e mais humano aqui na hora de interpretar e analisar o que aconteceu com essas pessoas. Todas essas pessoas poderiam ser rapidamente taxadas de perigosas. Aliás, a periculosidade de nenhum de nós aqui se cessa em momento algum. Sob determinadas circunstâncias, todos nós somos muito perigosos. Ou podemos ser. Somos potencialmente perigosos. O que me chama a atenção é que o sistema que a gente tem colocado, o sistema que a gente tem posto e que a gente tem utilizado para cuidar das pessoas, não importa qual seja, o prisional, com o qual eu me comunico semanalmente, mensalmente, o de medidas de segurança, e o próprio sistema de saúde, como ele está posto hoje, muito embrionário, ele não é necessariamente o fator que recupera ou não, o que ressocializa, o rei que a gente quiser utilizar. Algumas pessoas conseguem e se recuperam apesar do sistema e não pelo sistema. Eu acho que essa é uma das frases que mais a gente precisa fazer ressoar. É nessas histórias, e são nessas pessoas, e naquilo que, em cada uma dessas histórias, a gente consegue ler como estratégia de proteção, como estratégia de cuidado, como investimento que deu certo, talvez a gente deva tirar exemplos. Bom, eu não gosto, como eu falei, e vai ser, acho que, a única vez que vocês vão me ver falando isso, mas foi no sistema prisional que o Rafael começou a ressignificar a vida dele para algo melhor. no sistema prisional. Pasme. Eu não sou defensor do sistema prisional. Bom, e para finalizar, eu já falei do apesar de... Eu só queria também ressaltar alguns dados que a gente tem. Essas pessoas, elas são muito mais vítimas de violência do que promotoras de violência. Isso é incomparável, todo mundo sabe, a gente tem alguns dados, nem sempre a gente tem esses dados bem tabulados, mas em todos esses casos aqui, eu tenho uma foto do Rafael, quando ele tinha 14 anos, carregando a mãe no colo. Já era acamada. Ele era um garoto de 14 anos. Isso é violência. Ele era um garoto de 14 anos que sozinho cuidava da mãe acamada, soropositivo, sem suporte nenhum das políticas públicas. As políticas públicas achavam a mãe de Rafael chata. Foi isso que elas me falaram. Enfim, isso é violência. Adão sofreu violência intrafamiliar, sofreu violência quando foi abandonado às ruas. Giovanni sofreu violência quando foi abandonado à própria sorte, numa família que não o queria. Essas pessoas sofreram violências de forma muito mais extrema, refinadas e perversas do que as que elas foram capazes de cometer. Mesmo o Rafael, que matou a mãe a marteladas. Mesmo o Rafael. Não são essas as pessoas perigosas. Acho que a sociedade é que é muito mais perigosa. E aí é aquilo. Talvez a medida de segurança esteja funcionando muito mais para protegê-las do que para nos proteger delas. A gente sabe que não é isso. A gente viu ontem nos relatos aqui. Mas eu queria deixar essa reflexão. Bom, eu funciono muito melhor quando sou provocado, quando sou questionado. O tempo é curto mesmo. Eu já extrapolei. Eu fico à disposição para a gente seguir debatendo. Eu posso contribuir mais mesmo, além de contar outros detalhes sobre esses casos, sobre essas histórias de vida, mas também sobre o sistema como um todo, sobre essas questões. Posso ser mais analítico também e olhar isso mais como psicólogo. Enfim, estou à disposição. Muito obrigado pela paciência. Obrigada, Nasser, pela fala. Eu sei que as perguntas vão vir depois e podem vir escritas. A gente vai ter mais ou menos uns 20 minutos para o debate. Mas eu queria copiar o Rogério ontem. Eu queria abrir o microfone também, se é que é possível, porque eu acho que o debate fica mais interessante. Eu destacaria algumas coisas no que você fala para a gente trazer depois. Eu gostaria de trazer o Estado como o primeiro violador de direitos. A gente que está falando de redução de maioridade penal, eu acho que isso vem... Mas o menino de 16 anos sabe muito bem o que está fazendo. Mas, se a gente quer reduzir a maioridade penal, a gente só está com sangue nos olhos, porque o sistema penal e o sistema socioeducativo não estão regenerando, ressocializando nenhuma dessas palavras, ninguém. Outra coisa. A gente tem políticas públicas que são interessantes. Eu trabalhei um tempo na saúde mental e no Espírito Santo, mas, às vezes, eu fico com a impressão que as boas coisas que acontecem são por iniciativas isoladas. O diretor do CAPS-AD de Joinville, de Florianópolis, sei lá, que as políticas públicas deveriam... Eu não sei como, ontem a gente falou que a gente tem políticas boas e a gente tem leis boas e a gente mexe nelas, a gente não mexe nas práticas. Outra coisa. Recentemente, um usuário do CAPS-AD de Vitória também quebrou o CAPS todo. E uma funcionária pediu licença, porque ela foi quase agredida. Eu também fico pensando na saúde mental dos trabalhadores, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar. Mas vamos passar a fala para o José Luiz. Você tem mais ou menos 20 minutos. Bom dia a todas e todos. Uma satisfação estar aqui. E eu vou... O tempo é curto. Eu tinha preparado uma fala dividida em quatro tópicos. Seriam cinco minutos para cada tópico, então eu vou começar a correr. Mas a ideia é que pelo menos eu possa trazer... Eu queria trazer aqui uma hipótese para a gente poder discutir depois. E eu vou justamente centrar a minha discussão sobre a questão desse Estado, da violência do Estado. E aí entender um pouco... Uma ideia é que a gente... Obviamente que em 20 minutos não dá para a gente aprofundar em nada, mas fazer algumas provocações para a gente que possa depois aprofundar um pouco mais no nosso debate e depois continuar. Eu tenho um blog, depois vou convidá-los para visitar meu blog, tem os textos, a gente pode continuar esse diálogo em outros espaços. E aí eu queria começar rapidamente com uma fala, mas eu não vou aprofundar nisso, não, do filósofo psicanalista esloveno, que é o Slavoj Zizek, que é muito conhecido, ele é muito midiático, tem livros, vários livros traduzidos aqui para o português, publicados, principalmente por a editora Boitempo, e num livro que saiu em 2014, que se chama Violência, esse livro ele escreveu há mais tempo, mas tem uma tradução e atualização do próprio Zizek, e foi publicado aqui em 2014, e num desses capítulos ele trabalha a questão da violência subjetiva, da violência objetiva e da violência simbólica. Ele vai falar que as políticas de combate à violência que existem hoje em todo o Ocidente, pelo Estado moderno, são políticas de combate à violência subjetiva. O que seria essa violência subjetiva? Uma quebra de uma aparente normalidade de não violência por um ato de vontade. Então, alguém aqui, de repente, entra nessa sala, uma pessoa e comete uma violência oral, verbal, física, então, há uma quebra de uma normalidade, nós estaríamos aqui, aparentemente, numa situação de não violência, quando, então, um ato de vontade há uma quebra dessa normalidade de não violência. E o que o Zizek vai chamar a atenção é que essas políticas de combate à violência subjetiva, como foi dito aqui agora, redução da normalidade penal, mais polícia, mais controle, você pega hoje em sociedades como no Reino Unido, por exemplo, são mais de 2 milhões de câmeras sobre o comportamento das pessoas, essas políticas de controle, elas não vão resolver o problema, porque elas não vão na raiz do problema. O que ele vai falar? Então, enquanto a gente não for capaz de enxergar o que a gente tem vivido no Brasil hoje, a gente nem sequer enxerga, a gente não se pergunta as razões dessa violência. É um discurso raivoso, onde a gente pede cada vez mais direito penal, onde há uma criminalização de tudo, o encarceramento, já vão ultrapassando mais de 700 mil presos, mais de 300 mil mandados, ainda vem a gente defender a redução da normalidade penal para aumentar essa fila, que, obviamente, não vai resolver o problema. Enquanto a gente não for capaz de enxergar, discutir e buscar, então, desconstruir essas violências permanentes, que é a violência estrutural, econômica, a violência simbólica. Por exemplo, aqui, quando eu cumprimentei, eu usei, estava querendo fazer uma provocação, cumprimentar a todas presentes, porque é muito interessante, uma das características, o que a gente pega como um dos eventos da formação do Estado do Direito Moderno, nós utilizamos como data simbólica a data de 1492, está ali o início da invasão da América, onde só no século XVI especulam-se mais de 20 milhões de pessoas assassinadas, a expulsão do outro diferente, subalternizado, dos muçulmanos e judeus da Península Ibérica, também em 1492, e em 1492 a primeira gramática normativa, onde o Estado toma para si a gramática e vai dizer qual é o sentido das palavras, qual deve ser a gramática, como é que a gente deve falar, e daí começa a dizer como é que a gente deve pensar, e o Estado faz isso cada vez mais, e não só o Estado, pensar a quem serve a criação desse Estado, por que foi criado esse Estado, que viabiliza justamente uma nova economia e a proteção dos interesses daqueles que se unem naquele momento, nobreza, burguesia, o rei, e esse Estado que viabiliza essa economia moderna, a economia capitalista. Então, e essa violência simbólica que está aqui, você tem na língua portuguesa, por exemplo, a gente vai falar nessa sala, onde majoritariamente nós temos mulheres, e aí vem toda uma discussão também rica, e que eu adoro a teoria queer, que é a questão do sexo, gênero, sexualidade, etc., mas não dá tempo de a gente entrar nisso aí, mas de como que na língua portuguesa é uma língua machista, não só a língua portuguesa, em geral as línguas modernas são machistas, onde se tiver aqui 40 mulheres e um homem nessa sala, a gente vai dizer, eles estão nessa sala. Se tiver uma mulher e um cachorro macho lá fora, a gente vai dizer, eles estão lá fora. Então, essa violência de que falam os isegues, essa violência permanente, que é uma violência simbólica, uma violência estrutural permanente. E a gente não discute isso. Ou discutimos, mas isso não há políticas, e a gente não... Majoritariamente essas questões não são levadas para a discussão do maior número de pessoas. E aí, então, eu queria começar a trabalhar justamente o que é esse Estado moderno. O que está por trás disso? O que está por trás dessa estigmatização, dessas nomeações, dessas rotulações e do encarceramento em massa que a gente começa a viver novamente, depois do retorno... Será o retorno do recalcado? O neoliberalismo. O retorno do neoliberalismo, onde, de novo, hoje só nos Estados Unidos você tem 7 milhões de pessoas envolvidas com o sistema penal. Esses dados variam muito de lugar para lugar. Eu tenho um texto que eu publico e mostro a origem desses dados, como eu disse, variam muito, mas você tem em torno de 7 milhões de pessoas envolvidas com o sistema penal, em mais de 2 milhões de pessoas cumprindo pena de reclusão, das quais desses, 80%, quase isso, são negros ou hispânicos, sendo que 15% da população norte-americana é de negros, em torno disso, e 15% de hispânicos. E aí, então, como surge esse Estado que vai nomear, que vai separar, que vai classificar e que vai se fundar dentro de uma lógica que nos acompanha até hoje? Talvez seja uma dentre vários elementos que a gente pode ressaltar para entender esse Estado moderno, uma lógica que nós vamos chamar de uma lógica binária de subalternidade, ou seja, o nós versus eles. É necessário que essa violência cometida nesse período de construção dessa modernidade colonial, 20 milhões de pessoas mortas só no século XVI, 8 milhões de pessoas mortas no Brasil com a invasão portuguesa, é necessário que essa violência tenha algum tipo de justificativo. E a justificativa, por que esses caras chegam aqui, saem matando todo mundo, estupram, matam, brincam com a vida, o Frei Bartolomé de Las Casas, no século XVI, escreve um livro que conta como que os invasores europeus brincavam com a vida das pessoas, faziam filas de pessoas, para ver quem conseguia cortar a cabeça, tirar a cabeça do corpo, é um único golpe de espada. E uma construção, ou uma justificativa é construída, que nos acompanha até hoje, que é essa justificativa do outro, do nós, o nós, os civilizados, normalizados, padronizados por esse Estado moderno, o Estado moderno precisa padronizar, precisa uniformizar. Então, o nós civilizados, o nós padronizados, e o eles, o outro, o outro subalternizado. Quem é esse outro, outra? A mulher, se a gente pegar no Brasil, só a partir de 5 de outubro de 1988, que formalmente na construção brasileira a gente tem direitos iguais entre homens e mulheres, mas no Código Civil, até 2002, as mulheres e os indígenas eram legalmente inferiores, até 2002. Então, essa outra, quem é essa outra inferior? O outro, outra, selvagem, o outro, bárbaro, infiel, o outro, subalterno. E como que essa lógica nos acompanha? E nos acompanha até hoje. A gente não conseguiria viver, com certeza, nas nossas cidades modernas, principalmente em metrópoles, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, seria insuportável se a gente, na sua cabeça, não funcionasse dessa maneira. Se a gente considerasse, se a gente fosse capaz de enxergar a nossa humanidade, naquele outro, que está ali, de estar lendo um relatório sobre população em situação de rua, como você tem pessoas aqui em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas que saem de casa para trabalhar segunda-feira de madrugada e têm que dormir na rua, porque o dinheiro não dá, o tempo não dá, até sexta-feira, sexta-feira volta para casa. Então, a gente não conseguiria viver isso se não fosse essa lógica do nós versus eles, que fundamenta o direito moderno. O direito moderno é criado para quê? Ele é criado para uniformizar, para padronizar e para punir aquele que não se enquadra, para punir esse outro, esse outro diferente, esse outro que vai variar de momento para momento, mas que vai ser aquele outro muçulmano, judeu, lá na Pelíncia Liberica, em 1492, o outro índio, escravizado, morto, o outro africano, escravizado, enfim. Enfim, e como que essa lógica está presente até hoje? Você tem uma normativa da Prefeitura de Belo Horizonte que é surrealista, mas o mundo está... que foi considerada até no primeiro momento, a partir de uma decisão do Tribunal de Justiça, como sendo uma conquista absurda, que era o seguinte, que os agentes da Prefeitura não podem retirar da pessoa, em situação de rua, os seus bens úteis e necessários. É interessantíssimo isso. Até a gente podia até utilizar essa normativa para fazer outros tipos de coisas. Por exemplo, você tem um cara lá no Belvedere, que é um bairro chique, lá de Belo Horizonte, que tem dois helicópteros do lado da piscina, dá para você ver, tem dois helicópteros, você passa assim, precisa só de um helicóptero, para quê dois? A gente pode pegar outro helicóptero dele. Mas a normativa... Mas aí vem o nós versus eles. Isso, quem decide. De quem que é? O aluno vai mexer com o helicóptero dele. A garagem dele, então, tem uma Ferrari, uma macerati, uma bugada, cada carrão, assim, que, obviamente, não é útil e necessário à sua sobrevivência. Mas para quem que essa norma vai ser aplicada? Para a pessoa em situação de rua. Que aquele último bem que ele tem, que, obviamente, para aquela pessoa, pode não ter nenhum valor econômico, vale muito mais que a macerati ou a Ferrari do sujeito que está lá na garagem, ou o helicóptero dele, tem dois, um, pode ser que não faça tanta falta, mas é dessa pessoa que vai ser retirada, esse último bem que ela tem. E está lá a normativa da prefeitura. Então, é como que essa lógica, nós versus eles, ela funciona o tempo todo na nossa cabeça. É nós, nós os bons, nós os civilizados. Nós, eles, eles os bárbaros, eles... E aí vai essa divisão ridícula também que o país vai vivendo aí, nesse ódio solto, onde você tem aí coxinhas e petralhas e essas coisas ridículas que vão surgindo por aí, também utilizando mais uma estratégia fundamental do Estado moderno, que é nomear. Essa nomeação, essa rotulação, ela é muito interessante, como ela é utilizada pelo direito. Por exemplo, das manifestações em 2013, as pessoas foram às ruas para reivindicar um monte de coisa, foi uma coisa meio dispersa, meio difusa, mas, pouco tempo depois, a imprensa e o poder já tinham arrumado uma nomeação confortável para separar o joio do trigo, o nós deles, que era os vândalos, que é um fenômeno sobrenatural. Não sei se vocês acompanharam isso, porque os vândalos eram uma etnia que veio do norte da Europa, eles invadiram Roma, saquearam Roma durante 40 dias, depois foram para o norte da África, onde eles foram atacados pelo Império Romano do Oriente e destruídos, e, de repente, eles aparecem nas ruas de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. É um fenômeno sobrenatural fantástico, que até hoje eu gosto dessas coisas sobrenaturais. Mas é o tempo todo que você coloca. Olha, quem é esse outro? É o outro terrorista. É o que justifica, por exemplo, se a gente imaginar como uma cena, uma cena de filme, um cara que acorda de manhã em uma casa nos Estados Unidos, na Califórnia, o cara está lá, põe o seu uniforme da aeronáutica, da Força Aérea Norte-Americana, despede da sua esposa, dá um beijo nos seus filhos pequenininhos, lourinhos, entra no carro, vai até a base aérea, entra no avião chamado Enola Gay e vai lá soltar a bomba em centenas de milhares de pessoas no Japão. Ou, então, se imaginar o outro, o terrorista, aquele que acorda em Londres, no amanhã, dá um beijo na sua mãe, dá um beijo na sua namorada, põe uma bomba em volta do corpo, entra no metrô e explode. Um pode, o outro não pode. Um é nós, o outro é eles. E essa lógica vai, mas vai o tempo todo. Então, esse Estado... Olha, eu tinha preparado muita coisa. Na verdade, estou no primeiro item, eram quatro, mas, então, eu vou correr aqui que eu queria, pelo menos, trazer gente, o tempo é cruel, essa coisa é invenção moderna também, porque não vai... Isso é invenção moderna mesmo, essa escravidão do tempo. Por isso que eu gosto da física quântica, acaba tempo e espaço, não tem. Então, esse Estado, se a gente dar um pulo para o século XIX, esse Estado punitivo, penal, normalizador, vai começar a encarcerar todo mundo, vai começar a encarcerar esse outro. Se nós tomarmos, aí, século XVIII, século XIX, principalmente, o auge desse liberalismo econômico, de um Estado omisso, abstencionista, etc., que vai gerar muita desigualdade, a partir dessa desigualdade, um crescimento do que a gente pode dividir de forma bem superficial, lembrando sempre do meu amigo Virgílio, todo crime é crime político, e não abandonando essa perspectiva, mas em uma criminalidade difusa, que vai ser chamado de crime comum, mas a gente sabe muito bem a razão dela, que é esse sistema socioeconômico, e uma rebelião política, a formação dos sindicatos, as rebeliões, e, no século XIX, o Estado começa a tomar isso da mesma maneira. Ou seja, tanto essa rebelião difusa, como as rebeliões políticas, a partir da insatisfação com relação a esse sistema, vão ser criminalizados da mesma forma pelo Estado, como é criminalizado até hoje, como você tem a criminalização dos movimentos sociais, do sem teto, pelo Brasil afora, do sem terra, etc. E aí, então, o Estado começa a encarcerar. E uma pergunta que eu sempre coloco para os meus alunos, porque muito no campo do direito, em geral, as pessoas não têm feito muito essa reflexão. Quem diz o que é crime? Quem diz o que é normal? E eu lembro para eles, uma coisa, talvez um caminho simples para a gente perceber isso, seja hoje o chamado antigo crime de usura. Ainda tem crime de usura? Ainda tem, não é? Mas não aplica esse negócio, não. Pois é. E, em boa parte do Ocidente, isso era crime. É crime, não é? É boa parte do Ocidente. Só que ninguém vai condenado por isso. Será por quê, gente? E será por quê que... E aí é uma pergunta que a gente tem que fazer. Quem é que vai dizer o que é crime? Quem é que vai dizer o que é normal? Olha, quem tem poder para dizer o que é crime? E tanto lá, no século XIX, a gente foi explicar a composição dos parlamentos, até hoje, se a gente vê esse Congresso Nacional, que não nos representa, ali você tem legisladores que não têm nada a ver com a maior parte da população, que é um problema do próprio sistema político, que visa manter essa situação como sendo um teatro. Isso aí que chamam de democracia representativa, nada mais é do que um teatro. E, mesmo assim, de um teatro, um teatro mal representado, mal feito, também meramente tolerado. Porque todo momento que você usa essa estrutura para fazer alguma coisa, algum governo popular, alguma coisa de inserção popular, essa há imediatamente a tentativa de ruptura ou ruptura com aquele sistema que foi feito para perpetuar determinados interesses no poder, mas que, muitas vezes, por meio de infiltrações, você consegue romper com isso. E aí eu queria terminar com uma hipótese, vamos ver se dá tempo de a gente trabalhar isso. Mas esse Estado moderno, ele passa, para que ele viabilize o seu poder, em minha proposta, então, aqui e agora, eu acho que a gente tem que voltar a falar em um outro projeto de sociedade, em um outro projeto econômico, em uma outra sociedade. Eu acho que não dá mais para a reforma, para colocar a band-aid aqui e acolá, não dá mais para tentar... É necessário a gente romper. O que eu estou falando aqui é necessário acabar com esse Estado. Acabar mesmo, acabar com esse Estado, com essa economia. A gente precisa voltar a falar nisso. Nós ficamos muito pragmáticos. E a gente fica, vamos dar um jeitinho aqui, vamos apagar um incêndio ali, vamos apagar... Não dá. Não dá mesmo, talvez, porque a gente não tenha há muito tempo para isso. Segundo o relatório populacional da ONU, até 2050, nós seremos mais de 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas vão querer beber água, vão querer comer, vão querer andar de automóvel, não vai ser possível, vão querer ter um laptop, um celular, que também acredito que não vai ser possível. Mas a coisa vai, ou vai de um jeito, ou vai de outro. Então, acho que volta ao momento quando a gente tinha, não muito tempo atrás, na década de 60, a gente estava falando em uma outra sociedade. E a gente precisa falar nisso. Não dá para negociar com isso aí. A gente viu a última tentativa de negociação e no que ela está dando. Então, eu queria terminar pensando essa necessidade dessa ruptura com essa lógica moderna, com essa lógica com o Estado e com o direito moderno, que é essencialmente, permanentemente violento e excludente, binário, subalterno, normalizador, padronizador. E que gera, portanto, toda essa violência. Nada, de nada, vai adiantar as políticas pontuais de combate à violência subjetiva, enquanto a gente não desconstruir essa violência permanente, dentro das relações sociais, políticas, econômicas, a violência simbólica, que está na própria linguagem. E aí, então, se a gente imaginar esse Estado, o que ele fazia? O Estado moderno vai começar a dominar o passado das pessoas. Então, vai criar, para que ele seja viável, ele tem que normalizar, ele tem que inventar uma identidade nacional. Então, ele começa a normalizar o passado das pessoas. Ele vai inventar, então, uma história comum, o mito ou os mitos do herói nacional. Vai inventar bandeiras, hinos, manifestações com a FIFA, FIFA no CBF, vamos fazer a democracia com a CBF. Você tem lá, você cria toda essa mitologia que o Estado inventa. Tem um livro muito interessante do Erick Hobsbawm, que ele fala em invenção das tradições. Em sete capítulos, ele fala de sete tradições inventadas na Europa, que são colocadas como tradições de mil anos, de dois mil anos, e que foram inventadas no século XIX. E como que, então, esse domínio sobre o passado, eu tenho dois minutos, estou acabando, esse domínio, depois vocês me dão um ansiolítico, uma sessão de... Como é que essa invenção desse passado comum é fundamental para normalizar? Então, vou dizer, olha, agora, eu tenho uma história comum, um passado comum, mitos, os mitos dos heróis nacionais, a invenção desses heróis nacionais, etc. E, controlando o passado, você passa a controlar o futuro dessa pessoa no meio desse Estado moderno, desse direito moderno, uniformizador, onde você passa a controlar o ideal de ego. O que você vai ser? Qual é o seu futuro? Qual é o seu projeto? Qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu projeto de sociedade? O que é um cidadão norte-americano? Qual é o seu passado? O seu mito fundacional do Estado brasileiro, norte-americano, os seus heróis? E como que isso condiciona o agir dele em relação ao futuro? E aí, se a gente pensar esse agir do poder sobre a pessoa, a gente pode pensar um dado novo, e com isso agora eu termino mesmo. As pessoas hoje, ou o poder hoje, está diante de uma outra situação muito interessante, que é mais, talvez não interesse tanto, mas o controle sobre o passado e logo o condicionamento do futuro. E daí dizer, olha, os mitos, o mito do outro, o outro bandido, o outro herói, quem é o bom, quem é o mal, quem é o civilizado, quem é o incivilizado, etc. Mas, hoje, a gente tem um fenômeno novo surgindo aí, que o poder começa a usar isso de uma maneira muito bem feita, que é a lógica do presentismo. Ou seja, as novas gerações, não só as novas gerações, outro dia eu tinha um aluno meu, que tinha 52 anos de idade, ainda na adolescência. Isso acontece. Ele estava muito comum. Então, ele estava, mas, desse presentismo, eu não tenho mais nenhum comprometimento com nenhuma tradição, com um passado histórico, com nada, e, portanto, nenhum comprometimento com o ideal comum, com o ideal de ego, com o projeto da sociedade, mas eu vivo o presente. Essa ordem permanente de curta, curta a vida, a juissance, o enjoyment. Você tem que curtir o tempo todo, a ordem é curtir. E aí o poder vai apautar. Qual é a curtição da hora? E o tempo todo os caras estão curtindo. Curtindo a hora, curtindo o momento. Uma geração sem passado, sem futuro. Eu não sei o que é pior, porque a outra também era horrorosa. Mas essa também é horrorosa. Porque sem projeto nenhum e sem passado nenhum, mas de um presentismo constante. Curta a vida. E o cara não está afim, você liga sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira. Vamos dar uma saída aí, curtir dançado. Eu quero não estar afim, com dor de cabeça, cansado, mas aí toma um energético, uma dose de uísque, e vão lá para a balada, porque eu tenho que curtir. Talvez você tenha... Outro dia houve uma tese dessa que eu achei muito interessante. Até um novo papel para o superego. Não aquele superego freudiano que dizia não pode, não vai, mas agora o papel é vá, curta, vai, 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 vai. E aí o resto, o resto fica... Só tem índio agora. Só tem índio agora. Só tem índio agora. Isso aí. O índio virou superego. Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Queria agradecer ao professor José Luiz pela belíssima fala. E só para também tentar trazer o debate, ontem eu até conversei com o Rodrigo sobre o que o Ernesto falou na primeira... O Ernesto Venturini falou na primeira mesa, que me espantou muito quando todo o parlamento italiano aprova a lei de fim dos HCTPs. Eu penso que no Brasil isso seria possível, porque, na guerra dos petralhas e coxinhas, a gente tem pensado muito pouco na população, a gente tem pensado em nós. Também conversei com relação aos nossos conselhos de classe, se a gente está brigando entre a administração antiga e essa, ou se a gente está fazendo alguma coisa pelos Adões, pelos Rafaéis e pelos tantos outros. Eu queria trazer isso para o debate também. A gente está aberto a perguntas. Bom dia. Bom dia. Eu queria cumprimentar mesmo as falas, realmente faz com que a gente reflita sobre várias coisas. Só que eu já tinha feito minha pergunta, que era quando eu vi a mesa, e eu fiquei pensando sobre o mito da periculosidade. Se ao invés de a gente só falar do mito da periculosidade, no sentido das pessoas que estão nesses espaços de manicômios, porque não é hospital, porque não há tratamento, então, será que a periculosidade vem realmente dessas pessoas, ou é do sistema, ou é do cuidador dessas pessoas, da forma como elas estão nesse espaço? Então, eu sinto falta dessa fala de uma realidade quando a gente vai a esses espaços. Eu não trabalho, mas eu fiz a inspeção e me deparei com várias situações. E todas elas, para mim, são de formadoras, promovedoras de uma periculosidade, porque se me colocasse em um lugar daquele, minimamente eu seria perigosa, porque eu já sou amplamente perigosa do lado de cá. E, se me colocasse lá, eu seria minimamente perigosa. Então, eu sinto falta de que a gente fale um pouco dessa, um pouco não, muito, desse tipo de perigo que nós ajudamos a promover nesses espaços. Obrigada. A gente, pode ser, professor? A gente faz um bloco de perguntas e eles respondem depois. Jane também quer falar. E chegou uma pergunta aqui por papel também. A mesa foi maravilhosa. A condução da mesa também. Mas a questão de você colocar petralhas e coxinhas não foi muito feliz. Eu sei, eu sei. Mas acontece que as coisas não se restringem a petralhas e coxinhas. O cenário nacional está muito mais complexo, muito mais apavorante. Coxinhas e petralhas é um detalhe mínimo. Nós, que estamos aí na luta há muitos e muitos anos, jamais poderíamos imaginar, embora eu não seja uma pessimista quanto mais, mas eu, de fato, não podia imaginar que nesse momento da minha vida eu ia ver um quadro desses. E essa redução, a petralha e coxinha, eu acho, desculpe, mas acho infeliz. Foi uma brincadeira com o que ele disse, dessa redução mesmo, que a gente tem pensado tanto do lado de cá e do lado de lá, entre nós e os outros, que a gente tem ficado só nisso. Foi uma brincadeira. Quando que nós, da psicologia, nós vamos nos organizar politicamente para termos, de fato, representatividade, para mudar, de fato, o nosso país? Às vezes, a gente faz reuniões e percebemos discursos, e, na prática, nós não temos representatividade. Quem faz a legislação do nosso país? Quem faz com que essa legislação realmente seja prática? E nós não conseguimos nos mobilizar nesse sentido. Quando foi falado, por exemplo, e o profissional que está nessa área, o que ele sofre nesse local? Qual o amparo que ele tem? Então, como nós vamos conquistar isso? Sem termos os nossos representantes políticos conscientes, de fato, do que acontece no nosso país. Vamos lá. Vocês vão ver que eu funciono melhor agora. Eu acabei tendo que resumir muito das coisas que eu tinha para falar, e algumas perguntas vieram de encontro a isso. A Fernanda Benck também colocou. Eu acho que, pensando na periculosidade, é evidente que o sistema que a gente tem, ontem foi utilizado, esse termo eu gosto muito, ele é um sistema que embrutece as pessoas. É como você andar muito tempo descalço no chão batido. A sola do pé vai ficar grossa, vai ficar firme, vai ficar, para se tornar capaz de suportar, suportar o peso do corpo e o atrito com o solo cru. O sistema faz isso com as pessoas. Giovanni tem uma resposta muito clara e direta a tudo o que ele vivenciou e aprendeu em 14 anos de sistema prisional, ainda que custodiado. Ele relatava em detalhes para mim o tipo de violência que sofria para ganhar um cigarro. O tipo de violência que ele impunha a outros em nome dos agentes para ganhar um cigarro. Isso fez parte da educação dele. Obviamente, a periculosidade, nesse caso, está intimamente ligada à forma como o sistema ensinou ele a ser, ensinou ele a ser humano. A gente subjetiva isso, a gente constrói isso. Isso não é a regra para todas as situações, mas isso é a regra no sistema que os senhores e as senhoras visitaram. Ontem eu comentava com o Virgílio, eu falei, nossa, evidentemente tem pessoas que fizeram essas visitas e não estão acostumadas a isso. Com isso eu não quero criticar ninguém, eu acho que ninguém é obrigado a ficar vivendo dentro de prisão, é porque eu estou acostumado. Por um lado isso é bom e, por outro lado, é ruim. É bom porque eu sei como fazer. Se vocês querem fazer a inspeção, conversem conosco. A gente está com alguns quilômetros rodados de instituição prisional, de hospitais de custódia e por aí vai. Por outro lado, a gente também embrutece e algumas coisas já nos passam despercebidas, porque a gente vai perdendo, infelizmente, a sensibilidade. A primeira vez que eu entrei no sistema prisional para começar a frequentar, não faz tanto tempo, eu sou jovenzinho, como vocês podem ver, foi em 2006. E eu comentava com a minha colega, enquanto tomávamos um chá de cadeira na entrada da unidade, e via uma criancinha andando, tendo que colocar um chinelinho de dedo, tendo que trocar de roupa, porque não poderia entrar na unidade prisional com aquela roupa. E eu falava para ela, tomara que eu nunca perca a sensibilidade, porque está me tocando muito. Eu perdi. Infelizmente, sabendo que isso é triste, que é ruim, para sustentar o meu ser, trabalhando com isso, eu não posso chegar em casa todo dia chorando. Se não, eu não consigo. Esse sistema embrutece, sim, as pessoas. E ele está intimamente ligado ao grau de piraculosidade que elas virão a ter, e não que elas tinham antes de entrar lá. O que funciona, evidentemente, é investimento no ser humano. Como a Fernanda colocou, não sei se foi exatamente a Fernanda, acho que foi, a gente não pode ficar à mercê ou dependente de um profissional. A gente não pode ficar dependente de algo que seja personificado em uma figura. Isso tem que ser institucional. A gente tem, ontem foi dito várias vezes, a gente tem algumas propostas, a gente tem que analisá-las com carinho, investir nelas, e fazer com que elas sejam um investimento, de fato, nos seres humanos. E aí, por fim, tem uma outra pergunta aqui que diz respeito a uma situação mais de ordem individual. Eu acho que, não sei se cabe ao evento fazer uma reflexão íntima, mas trazendo isso para um coletivo, talvez, eu relatava ontem também com o pessoal conversando, a gente, no Centro dos Direitos Humanos, acaba sendo muito criminalizado também, porque o defensor de direitos humanos é o defensor de bandido, essa cultura nossa, nessa nossa cultura. Não é bem isso. Mas, lá em Joinville, nós tivemos recentemente dois casos de crimes impactantes, duas mulheres que foram assassinadas de forma covarde, violenta, hedionda. E uma das mães, nesses casos, tem nos acusado de sermos os culpados disso, porque somos dos direitos humanos. Evidentemente, a gente não tem nenhuma vinculação com o caso, nós sequer conhecemos o rapaz que cometeu o crime, mas continuamos sendo acusados. O que, na única oportunidade que eu tive de conversar com essa mãe, eu consegui transmitir para ela. Bom, da nossa parte, a senhora não vai ouvir nunca uma crítica ao seu sofrimento, não cabe a ninguém criticar o sofrimento do outro. É difícil para a gente se vincular genuinamente, integralmente, com o sofrimento do outro, de forma totalmente empática, ao ponto de dizer, eu sei o que você está sentindo. Isso não acontece de fato. Isso é uma falácia. O que a gente pode fazer é respeitar esse sentimento, é trabalhar com esse sentimento de alguma forma, para que ele possa se transformar. A dor, no caso como esse, isso não é necessariamente algo que vai passar, é algo que pode ser transformado, é algo com o que a gente pode aprender a conviver. Foi a única coisa que eu consegui dizer para ela que eu a entendia como coerente. Orientei, ainda que isso pudesse ser entendido como uma ofensa, que ela deveria procurar algum tipo de ajuda. Se não pelo Estado, que desamparou, por outros meios, não seríamos nós no Sendo de Direitos Humanos, porque a postura dela era muito reativa, então não seria mais possível de construir conosco alguma coisa, mas existem outros meios. Eu coloquei, por exemplo, lá os serviços de saúde mental à disposição, que eu tinha essa possibilidade. Então, em algumas situações que são graves, que são extremas de ordem individual, é sim, infelizmente, muitas vezes as pessoas vítimas ficam abandonadas. Elas ficam a mercer da própria sorte, sofrendo reiteradamente. E as situações só crescem. O sofrimento tem essa característica de, ciclicamente, aumentar. Se ele não é cuidado, se ele não é bem visto. O que eu posso dizer, talvez, em uma situação como essa, individual, extrapolando para algo mais coletivo, é que não cabe a ninguém julgar o sofrimento do outro, mas sim acolher. E, se a gente não consegue isso efetivamente pelo Estado, a gente ainda pode procurar de outras formas. Eu não vou... Isso daria um gancho para tentar, talvez, começar a negociar com o questionamento do colega ali, mas eu vou deixar para o José, porque eu acho que ele tem mais bagagem do que eu nesse sentido. Eu não sei se eu respondi, mas, enfim. A gente precisa ser breve, por causa do tempo. O professor José Luiz vai falar e a gente encerra a mesa. Que pena. Então, eu acho que começa essa questão que é muito importante, do que é perigoso. Somos perigosos, somos todos perigosos, sim, e a sociedade que é perigosa, que eu acho que vai justamente nesse ponto que eu citei o psicanalista Slavoj Zizek, quando ele fala da violência subjetiva, da violência objetiva e da violência simbólica. Na verdade, não adianta nada a gente... Por exemplo, quando fala a questão da corrupção. Você não vai resolver o problema da corrupção com cadeia. Óbvio que não. Nós estamos em uma sociedade, em um sistema econômico, social e político que é inerentemente corrupto. Ele é corrupto. Você pega... O que eu lembrei agora, o desodorante que eu usei hoje de manhã, quando eu saí para ir para o aeroporto, tomei um banho, vai ser desodorante... Qual é o desodorante que eu uso? Eu usei desodorante há mais de 10 anos. Ele já mudou a embalagem, a embalagem vai ficando cada vez mais fina, e agora eles fizeram uma coisa muito esperta, que é aquele rolão, que tem aquela bolinha que roda ali. A bolinha diminuiu um milímetro de tamanho, um pouquinho, um pouquinho, o que significa que sai mais líquido. Você gasta mais rápido, e logo você compra mais. É tudo corrupto. Como é que você quer falar, o fulano de tal é corrupto? Não adianta. E não adianta mudar as pessoas, porque o sistema é corrupto. Enquanto você não mudar o sistema, não vai adiantar nada. Você vai continuar produzindo corrupção, você enche de novo, cria novos corruptos, mais sofisticados, mais sofisticados. Lembro que eu fiz fazer uma palestra uma vez sobre direito eleitoral, já está há mais tempo, na África, a convite da Fundação Friedrich Ernst, Partido Socialista Democrático da Alemanha. E aí tinha um palestrante alemão, e estava eu, brasileiro. E o cara ia mostrando o sistema eleitoral brasileiro, ultracomplexo, cheio de controle, e o cara veio falar do sistema alemão super simples, não tem controle nenhum. E o pessoal da plateia falou, mas por quê? Porque aqui a gente tem que ficar mais sofisticados. Então, você vai. Porque as tentativas de burlar o sistema são maiores. Então, é só que você cria um sistema maior, e aí você vai sofisticando. Não vai mudar, enquanto não mudar estruturalmente tudo isso. Não estou falando também que a Alemanha da Angela Merkel também é uma maravilha para que você copia de jeito nenhum, mas é outra coisa. E aí, então, eu acho que a intenção não era simplificar, não, de forma nenhuma, até uma crítica. Uma crítica a essa simplificação. E é perigosa a simplificação, porque a gente vê como é que anda o fascismo à solta. Essa coisa de dividir entre o fulano é do bem, o ciclano é do mal, entre bem e o mal, essa coisificação. A gente sabe onde já foi dar isso em vários momentos do passado. Isso é muito perigoso. Quando eu falo muito para os meus alunos, falam, se chegar alguém perto de vocês e falam, olha, eu sou puro, sai correndo, mas sai correndo mais rápido que você puder, porque esse sujeito é perigosíssimo. Sai correndo. Esse é... Ah, esse é o alto grau de perigoso, o fascista é. O fascista é uma mente perigosa, mas ela é gerada também. Ela não nasce. Mas, e aí, eu acho que a questão final que foi colocada, o que pode ser feito, como psicólogo, eu acho que tem um caminho, eu acredito muito nos movimentos sociais, eu acho que a gente tem que se organizar cada vez mais. e dentro dessa... Nós estamos vivendo uma guerra que é uma guerra global. Eu acho que a gente tem que pensar a dimensão do que está acontecendo hoje no mundo. Eu estive recentemente, na Venezuela, quando o Aécio... foi, não foi, ficou no aeroporto, voltou para trás, eu estava lá também, porque chamaram, foi uma comitiva de brasileiros, para a gente ver, verificar a situação e tudo, e, de certa forma, fazer um contraponto ao Aécio e aos outros senadores. O que a gente vê claramente o que está acontecendo lá, e eu fiz conversar com um monte de gente, é a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, na Bolívia, na Colômbia, no Equador, na Argentina, é algo em nível global. Nós estamos dentro de uma guerra, que é uma guerra ideológica brutal, uma guerra ideológica, uma guerra econômica brutal, que entra, a Arábia Saudita abaixa o preço do barril de petróleo, por quê? Inviabiliza o pré-sal, privatizar a Petrobras, corrupção na Petrobras, por quê? Privatizar a Petrobras, é guerra brutal, você vai entrar dentro, além, se a gente for lá no fundo, a ideia que a gente acha que a gente tem que ir à raiz e fazer esse trabalho hoje, que é muito difícil, em qual informação confiar. Mas a China hoje é a maior economia do mundo, eles passaram nos Estados Unidos, a China está no BRICS, do outro lado está Estados Unidos e Europa, os Estados Unidos vão aceitar a escalada, é claro que não. Então, é uma guerra ideológica, a grande mídia brasileira mente, mente, distorce, encobre, mente sistematicamente. Então, dentro disso, a gente ainda tem algum espaço de procurar nas redes sociais, que são supercontroladas, são hipercontroladas, mas procurar ali construir informações alternativas, etc., e tentar, de alguma maneira, dialogando, vivendo, prestando atenção nas coisas, separar o joio do triplo, porque tem muita porcaria na internet, mas também você tem espaços ali onde a gente pode, hoje a gente pode denunciar uma coisa que está acontecendo ali, a gente vai com o nosso celular fotográfico, põe isso na rede, etc., isso é algum contraponto. Mas eu acho que é fundamental, o que eu acredito, nesse momento, como alternativa mesmo, é movimento social, organização social, e discussão, discussão de tudo, desconfiar de tudo, eu sou mineiro, posso ensinar um pouquinho de desconfiança, assim, desconfiar de tudo, e aí a gente ir procurando uma saída para esse imbróglio. Mas isso que está acontecendo aqui no Brasil não é Brasil, isso é guerra global, é guerra ideológica pesada, é guerra econômica pesada, pesada, é global, porque os governos populares que foram avançando na América Latina, é óbvio que eles não iam deixar esse negócio há muito tempo. E mais, a Venezuela não é nada do que dizem, é tudo mentira, aí tem que ir lá para conhecer, tem um monte de problemas, mas também tem um monte de soluções, as coisas... Ah, meu blog é meu nome, aí vocês estão... Meu nome que está aí no coisa, joséaluizquadrodemagalhães.com... Pois é, tem uns blogs, tem uns alternativos, é meu nome, joséaluizquadrodemagalhães.blogspot.com, Luiz com Z, que está aí no programa. Gente, obrigado. Oi? Tem BR também? Tem BR também? Ah, então tem BR. Gente, obrigado, obrigado pelo convite em mediar a mesa e até daqui a pouco. Agradecemos aos ilustres expositores e à mediadora desta mesa.